Eita galera, já vem chegando e hoje eu trago um grande amigo aqui, cara, porque ele é do canal, cara, é um canal muito querido, é o canal da ideia à chama, é um canal maravilhoso, cara, é um canal muito crítico, um canal com conhecimento fantástico, é um canal que mistura história, política, quer dizer, como é que você não vai misturar história e política, né, e por aí vai, cara, é um canal perfeito, a gente tá dando até uns auxílios de vez em quando aqui, mas cara, o fato é que o André Porto é um muito querido, é um cara que tem um canal espetacular. Eu fiz uma chamada hoje lá no canal da ideia à chama falando do filme famoso do Ingmar Bergman, que chama O Ovo da Serpente. Tenho trabalhado muito com o Henrique nessa ideia da gente discutir propostas que tudo tem a ver com esse canal dele de podcast Ciência e Política, tem a ver com a proposta do canal da ideia à chama, de discutir alternativas para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar nas eleições que se avizinham e se o nosso momento histórico tem muito a ver com aquele momento que o Bergman retrata no filme, que é da Alemanha pré-nazista, eu acho que aqui a gente já tá num estado um pouquinho mais à frente, porque o mal já está no governo, mas ainda existem, graças aos homens, algumas instituições, algumas pessoas que ainda resistem. O mal não tomou conta de tudo ainda e a gente tem que ver como é que a gente pode fazer frente a isso. E eu queria conversar um pouco com o Henrique pensando no que a gente faz daqui pra frente. Nas eleições, todos nós aqui temos acho que o mesmo desejo, temos o mesmo compromisso e, se possível, consolidar esse compromisso já no primeiro turno, mas a gente tem que ter consciência que isso não basta. O mal continuará presente, ele continuará atuante. A gente viu isso, por exemplo, na eleição da Dilma Rousseff. O discurso que seria de reconhecimento da vitória da Dilma, feita pelo então senador Aécio Neves, levantou toda a sorte de suspeitas sobre as eleições, sobre a urna e a gente está colhendo os frutos agora. A gente colheu primeiro os frutos na deposição da Dilma e a gente está colhendo os frutos dessa dar entidade a um terraplanismo da urna eletrônica surgido lá em 2014. Então, o Henrique me convidou para a gente bater um papo aqui e, para mim, é um orgulho gigantesco poder estar com ele, que eu admiro por ter curado a minha fobia, a minha ofidiofobia, não sei se seria esse o termo, mas também por poder participar dessa comunidade que cada dia está maior pensando em ciência e política e propostas concretas para a política. É que a gente tem que pensar em coisas mais práticas, como resolver diversos problemas que estão aí no Brasil. Eu acho que um dos principais problemas que a gente tem que resolver é a volta da fome, né? Que era um problema sanado um tempo atrás e você tem a volta da fome. agravado com a pandemia, você teve o problema da pandemia, que foi uma negligência. A vacinação, um presidente que estimulava as pessoas a invadirem hospitais, presidente que disse que vacina causava AIDS, um presidente que, por não comprar a vacina da Pfizer, sendo que nós temos o maior sistema de saúde do mundo, que é o SUS, que poderia ter ministrado a vacina antes de todo o planeta e que nós estaríamos, como uma grande vitrine da Pfizer, saindo primeiro de todo mundo, primeiro a sair da pandemia. Isso ficou bem claro em todas as relações que fizeram, as meta-análises que fizeram, dos artigos que foram publicados nas outras pandemias, que demonstraram que todos os países que fizeram o lockdown primeiro, se precaveram contra as pandemias primeiro, primeiro conseguiram restabelecer a economia. Então a gente poderia ter restabelecido a economia, ele poderia ter saído como grande mártir dessa situação toda, mas o problema é que ele é um grande negacionista, ele é um terraplanista, um suicida. A gente não comprou a vacina, enfiou cloroquina nas pessoas, estimulou as pessoas a não se vacinarem, mais do que isso, a gente ficou sabendo através da CPI da Covid que, na verdade, era propina e não vacina, e você teve um desfalque para essas pessoas, principalmente idosos, que aí, André, tem um grande problema. Então, eu sou professor de ensino fundamental e médio, muitas famílias, como segurança financeira, quer dizer, mal e porcamente, não é porque isso não assegura ninguém mais, mas a única fonte de renda confiável, mensal, era do vô ou da avó, principalmente da avó. O vô e a avó morreram nessa pandemia, eu tenho um monte de alunos na mesma situação. As mães ou pais, que tinham seus empregos intermitentes, ora conseguiam arrumar uma grana, ora não, mas o vô ou a avó tinham uma rendinha básica de um salário mínimo. O vô e a avó não existem mais, não tem com quem essa criança ficar. Você ou morreu a mãe e ficou a avó, ou seja, você dá uma insegurança alimentar para essas crianças. Você tem aí uma quantidade de pessoas que estão passando fome e tem aumentado muito. Pessoas comendo lixo, catando lixo, coisa que a gente não via mais, a gente não via isso acontecer mais. São coisas que a gente precisa de parar e olhar, olha, como é que a gente vai resolver esse problema? E tem uma outra questão que eu acho que é importante mencionar aí, Henrique. Inclusive, a gente fez lá no canal da Ideia Chama, a gente fez uma série de programas sobre a fome. A gente tem uma especialista conosco que trabalhou muito com o José de Castro, que foi o primeiro cara que pensou a fome como um problema científico, da ciência para a prática, isso é muito importante. e pensar também as políticas que podem ser feitas para pensar em como resolver o problema da fome. Eu acho que é bastante importante, acho que deveria ser limitado, é limitado, tem seus problemas, mas acho que ele tem muito benefício. E eu acho que parte da desgraça só não foi maior, por exemplo, a perda dos estoques reguladores, que aumentou o preço dos gêneros alimentícios em 2 milhões por cento, só não foi pior porque você tinha a grande produção do MST segurando a onda, segurando o mercado. Eu não tenho os números para dizer isso, mas eu tenho essa noção. E a outra coisa, a gente tinha conversado uma vez, Henrique, da necessidade de propostas políticas, de plataformas políticas, pensando nas eleições, que pensassem em políticas ambientais de combate à fome. E isso passa também pela agricultura sustentável. Eu acho que você, como ambientalista, poderia explicar melhor isso para os nossos espectadores. André, você tocou num ponto crucial. Primeiro, deixar bem claro que quem bota o arroz no prato da gente é o pequeno agricultor e não é o exportador de soja. As pessoas costumam confundir a grande água... O exportador de soja, ele tira o arroz da gente. Ele tira da gente, é ele que inflaciona tudo. É fato, André, sem dúvida nenhuma, que o MST contribui muito com a alimentação do brasileiro, com a nossa alimentação. E eles estão se adequando. Eu já vi alguns grupos do MST, por exemplo, produzindo alimentos orgânicos. E eles são capazes disso. Porque eles cuidam da terra como ninguém. E o cara cuida da terra ali, catando matinho por matinho, para não deixar pragas entrarem. Então, assim, o que a gente poderia fazer como um programa para incentivar o MST a trabalhar com uma espécie de produtos orgânicos misturados com a agrofloresta, que é o que a gente tem como a ideia da agricultura do futuro. Nota, eu não estou colocando aqui, André, nenhuma pauta mirabolante e inalcançável. Não é. A gente já tem a tecnologia para isso. A tecnologia é simples. Agora, veja, as pessoas costumam comprar produtos do MST e muitas das vezes nem sabem o que veio de lá. E quando sabem, fazem questão de não comprar. Porque eles são comunistas. Você sabia disso? Eu já vi isso. Eu já vi isso na prefeitura, quando eram alguns pequenos agricultores oferecerem produtos no local onde eu estava. E as pessoas, e cruz credo, MST, sem terra, eu não estou falando nem Sinaip, é sério. Eu não estou zoando. Ou seja, é melhor morrer de fome. É sério. É sério. Sem brincadeira. Por que não? Esse cara invade terra e eu não quero saber desses comunistas. Cara, é absurdo. E detalhe. Produtos orgânicos, né? Uma das coisas que a gente precisa incentivar é justamente o aperfeiçoamento, o treinamento e distribuição de terras. Para que a gente tenha o produto, a reforma agrária tem que ser feita, de alguma maneira. Nem que seja uma pequena reforma agrária, André, do tipo, pequenas áreas. A gente não precisa também mais tanto de grandes áreas, não. De pequenas áreas. Áreas de prefeitura que só servem para especulação, porque a gente sabe como funciona. Essas especulações de pequenos municípios, onde você tem aí um vereador macomunado com um prefeito ou outro de terra, acho que eles nem sabem que são deles. Eles vão lá, especulam e fazem vendas, esquentam documentos, grilam documentos. Então a gente precisa de ter uma mini reforma agrária, pelo menos. O certo seria que a gente tivesse uma macro reforma agrária. Mas eu não espero uma coisa surreal, nem mesmo do governo do Lula, que vai vir. Mas micro reformas agrárias, sim. E além disso, a gente precisa de começar a pensar em escoar esses produtos. Mas de cara, a gente precisa fomentar que haja uma mini distribuição de terra com esses agricultores sendo treinados a usarem agroflorestas. Porque com isso eles vão gastar menos insumos, vão gastar menos agrotóxicos, vão vender a um preço mais caro, porque as pessoas pagam mais por esses produtos. Agora, vai precisar de ação governamental para escoar os produtos deles.